Olá, eu me chamo Maria Eduarda, tenho 17 anos, moro em Bom Despacho, Minas Gerais e sou portadora do AGT Mereditário. Bem novinha, com alguns meses de vida, eu sempre tive alguns inchaços, bem leve. Em 2007, veio um médico de fora para a nossa cidade fazer o exame para diagnosticar, então fizeram o exame na minha família toda e em mim, então eu fui diagnosticada com 2 anos de idade para confirmar se eu tinha realmente o AGT Mereditário, então eu fui diagnosticada em 2007. Minhas crises antes dos medicamentos eram muito intensas, uma atrás da outra, eu tinha crises 3 vezes no mês. Eu sempre tive que ir para o pronto atendimento aqui da minha cidade para tomar medicação na veia, porque a dor era muito forte e não passava em casa. Já tive edema no glote também, na face, pelo menos umas 3 vezes já. Quase tive que ser entubada, já tive que ir para fora internar, então assim, antes do medicamento era bastante difícil. Eu sempre tive muitas crises e hoje em dia que eu faço acompanhamento com a medicação contínua todos os dias, vai fazer quase um ano já que eu não tenho nenhuma crise, nem abdominal, nem na face, nenhuma crise. E hoje em dia as coisas são bem mais fáceis para nós, para mim e para a minha família. A gente tem bem mais conhecimento sobre a doença, o que pode e o que não pode. Os médicos também agora têm bem mais conhecimento, porque antigamente era muito difícil, quase nenhum médico conhecia a doença. E por conta disso a gente acabou perdendo duas pessoas na família, por falta de medicação, por falta de conhecimento, né? Mas graças a Deus aí hoje em dia as coisas são bem mais fáceis para nós, a gente tem bem mais entendimento da doença. Mas, independente da doença, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito ativa, eu sempre gostei de correr, de jogar bola, sempre joguei bola desde os meus 11 anos de idade. Que era uma das coisas que sempre tinham medo de eu fazer, por medo de eu machucar, ter algum edema grave. Mas mesmo assim, independente da doença, eu sempre mostrei, ser uma criança muito forte, é que eu poderia sim fazer as outras coisas, como as outras crianças também. Que eu não poderia deixar de fazer o que eu gostasse por conta da doença, que eu sabia que eu era mais forte que isso. E hoje em dia eu faço musculação também, sempre gostei muito, né? Então, sempre fui muito ativa aí no mundo do esporte, mesmo tendo a doença. Então, a doença mesmo nunca me impediu de ser feliz e fazer o que eu gosto. Então, sempre fui muito ativa aí no mundo do esporte, mesmo tendo a doença. Então, sempre fui muito ativa aí no mundo do esporte, mesmo tendo a doença.